Fala rapazes no canal, tudo bom com vocês? Mais vídeos e o nosso. Galera, vou mostrar pra vocês o valor atualizado da F850GS Adventure ou kit baixo, tá? Essa versão aqui, bicilíndrica, roda 21 na dianteira, sistema de freio ABS. Obviamente ABS também na traseira, suspensão com a tecnologia Dynamic ESA. De última geração, quickshifter bidirecional, muito bom, diga-se de passagem, e melhor que da sua irmã maior, R1250GS. Essa versão aqui tem um tanque maior, com 23 litros de capacidade, contra 15 litros da sua irmã comum, né? Da versão comum, melhor dizendo. Quem quiser ver aí a ficha técnica, só tá lendo aí o QR Code, que vai aparecer as versões. Cores e ficha técnica completa. Essa moto tem um banco muito confortável. Não tem aquecimento de banco, né? Como sua irmã maior, a Adventure. Mas tem aquecimento de punho em vários níveis, assim como modos de condução, suporte aqui já para GPS. Dá pra colocar também um adaptador e utilizar o celular. Tomada 12V do lado esquerdo, tomada USB do lado direito, controle de cruzeiro, ou seja, todos os mimos que você necessita para fazer uma viagem confortavelmente. Faróis auxiliares, diferente da versão comum, que está ali, por exemplo, aqui tem a versão comum, deixa eu mostrar o preço para vocês também. Ela não tem faróis auxiliares. E a bolha também é menor. Aqui você tem uma bolha um pouco maior. Aliás, né? Com um pouco mais de proteção aerodinâmica. Como vocês podem observar. Setas e farol na nova padronagem. Faróis auxiliares. E protetor de carenagem e motor. Item indispensável, principalmente para quem vai fazer um off-roadzinho, vai pegar uma estrada de chão. Muito importante ter isso aí. Diferente da sua irmã maior, 1250. A transmissão aqui final é por corrente. Seis marchas, pneus sem câmara. Facilitando demais aí a manutenção na viagem, no rodar. Um remendo de pneu caso você precise fazer. Ok? Ela tem 80 cavalos de potência. Quase 9 kg de torque. É uma moto bem forte. E o valor dessa criança, galera? Valor atualizado agora, em março de 2023, R$ 84,500. R$ 84,500. Essa versão Adventure. A versão Premium Plus está custando R$ 78,500. Que é essa aqui, Premium Plus. Aí vai variar a cor, né? Essa aqui, por exemplo, é Triple Black. Mas essa, com um tanque de 15 litros. Então, que são R$ 78,5 contra R$ 84,5. Aqui tem uma Triple Black, como vocês podem observar. Adventure. Olha só. Bem bonita também. A dispensão aqui dá para mostrar mais em detalhes. Dynamic ESA, última geração. Diferente do modelo de entrada, de 15 litros. Essa aqui também vem já com suporte para malas laterais e central. Muito bacana essa cor. Eu tenho uma R$ 1250, exatamente nessa versão Triple Black, diferenciada. E aí, qual vocês preferem? Triple Black ou essa cor aqui? Então, está aí o valor atualizado da F850 Adventure e a Premium Plus. Aqui, para quem quiser saber, da F750 também. E é isso aí. Essa cor, Rally ou Triple Black. Qual pegariam? Essa versão Adventure, com tanque de 23 litros. Ou aquela versão com tanque de 15 litros. Deixem aí nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem puder, deixe seu like e se inscreva no canal. Estão juntos. E valeu!